A redução será possível porque o governo vai antecipar a quitação de um empréstimo feito a oito bancos em 2014. Na época, o governo precisou socorrer as concessionárias de energia por conta de uma grave crise hídrica. O resultado de um esforço administrativo conjunto do Ministério de Minas e Energia, da ANEL e da Câmara de Comercialização de Energia, a CCE, que resulta na atenuação da tarifa de energia do consumidor brasileiro. Foi feito um empréstimo por meio de um pool de bancos privados e estatais em 2014, que seria amortizado até abril de 2020. Então, diante de condições administrativas identificadas, nós conseguimos antecipar a quitação desse empréstimo a partir de setembro de 2019. A redução será em cima dos reajustes que são feitos todos os anos pelas empresas de energia. O impacto médio para o consumidor na conta de luz será de 3,7% nas contas que serão pagas em 2019 e 1,2% nas contas de 2020. Ao todo, o governo está retirando mais de R$ 8 bilhões da tarifa. Mas atenção! Isso não significa que os consumidores vão ter redução líquida no valor da conta, já que a redução vai ser nos reajustes. Por exemplo, se uma distribuidora tiver o reajuste para 2019 calculado em 10%, ele passa a ser de 6,3%. A materialização dessa decisão irá repercutir no processo tarifário de cada distribuidora no seu aniversário contratual. Então, na data de reajuste de cada distribuidora de energia, haverá essa repercussão.